Juracir Juracir Pra defender meus interesses com Ricardo e Macon é nosso candidato Pra São Gabriel voltar Guardei o seu contato e endereço Aquele dia que visitou a minha casa Eu tô ligado que você teve moral com educação nessa linda cidade Agora tá mudado e trabalhando pelo estado E o seu currículo é bem querido na cidade Você tá quente na campanha e vai estar sempre na frente Tô louco para voltar vou te esperar Para visitar minha residência Porque você é o nosso vereador Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Se não me encontrar volte logo Por favor eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Conheço Juracir Ele atendeu muitos alunos na escola Por aqui meu voto é Juracir Tô bem feliz que ele disputa pra vereador Queremos Juracir Pra defender meus interesses com Ricardo e Macon é nosso candidato Na São Gabriel voltar Guardei o seu contato e o endereço Aquele dia que visitou a minha casa Eu tô ligado que você teve moral com educação nessa linda cidade Agora tá mudado e trabalhando pelo estado E o seu currículo é bem querido na cidade Você tá quente na campanha e vai estar sempre na frente Eu tô louco para voltar vou te esperar Para visitar minha residência Porque você é o nosso vereador Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Se não me encontrar volte logo Por favor eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Vou te esperar para visitar minha residência Porque você é o nosso vereador Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Se não me encontrar volte logo Por favor eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Eu vou gravar o seu número de campanha 4852 Eu vou gravar o seu número de campanha 4852 4552 4052 5050